Fazer uma desgraça mesmo, velho. Pior que eu não sei se eu vou de Sniper ou vou de DRM aqui, velho. Foi DRM. Porque é longe pra caralho, velho. Cada andada do filho do Satanás aqui, velho. Ó o Valdirroxo, eu vou com ele. Pera aí, Valdirroxo. Pera aí, Valdirroxo. Valdirroxo. Aí, amigo, bora. Não, eu quero ir também. Eita, caralho. Caraca, só vai dois? Não, vai quatro só. Ah. Tá com a puta peste. Liga uma carreira que esse helicóptero vai. O cara é piloto. Só fui alogiar, velho. Mas não morri não. Mas não morri não. Mas não morri não. Mas foi só alogiar, meu irmão. Cabacaí, explodiu tudo, diabo. Tá com a boca de... Boca de praga do crank, meu irmão. Caraca, quem quer o piloto dessa porra aqui? Poxa, ainda ganhou duas, diabo. Você é cega? Não é bom, não. Tchau, tchau. 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 Obrigado.